Bom dia aí, bom dia senhoras e senhores, finalizei mais uma entrega aqui, na hora que eu passar essa avenida aqui eu já vou estar no bairro Pintolândia, Pintolândia que fica aqui na próxima aqui o Senador do Campos, Santa Luzia, e é isso aí, se você é novo no canal se inscreva, deixa um comentário aí, compartilha o vídeo, muito obrigado a todos, essa aqui é avenida Raimundo Rodrigues Coelho, é uma porta aqui, esses bairros aqui mais afastados do centro, ela vai até o último bairro de Boa Vista, estou indo aqui no bairro de Pintolândia, esse bairro foi criado pelo ex-governador Otomar de Souza Pint, quando eu cheguei aqui em Roraima ele era um governador aqui muito conhecido, muito aclamado, já peguei um pouco do governo dele ainda, e ele fundou esse bairro aqui, o bairro do Pintolândia, eu já ouvi até uns boatos aí, não sei se é verdade né, sei que sabe aí mais do que eu, dizem que ele trouxe muita gente de caminhão do Maranhão para cá, deixa um comentário aí se isso for verdade, já ouvi essa conversa, eu ouvi muito falar isso quando eu cheguei aqui em Roraima, cheguei aqui em 97 e essa aqui é avenida Bel Monteiro Reis, é onde eu vou fazer minha próxima entrega, aquele bairro Pintolândia, e essa numeração vai dar do outro lado, então eu vou fazer o seguinte, vou fazer o retorno aqui, e é isso aí, se você é novo no canal aí se inscreva, deixa um comentário aí para o seu canal, deixa um like aí pessoal, muito obrigado, sejam bem-vindos, vou fazer o giro aqui por trás aqui, porque essa numeração ela é ímpar, diretamente de Boa Vista, Roraima para o Brasil, Roraima é um estado de fronteira, um estado que faz fronteira com a Venezuela e com a Guiana, até esse lado aqui, cheguei aqui no meu destino final, e é isso aí, se você é novo no meu canal se inscreva, deixa um comentário aí para fortalecer o meu canal, quase que não saía, muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, se inscrevam aí, deixem um like, deixem um comentário, Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo, valeu!